A Netflix vai falar em todos os aplicativos de streaming, o que está acontecendo. Bom, ultimamente pouco tem se falado sobre as últimas decisões tomadas pela Netflix e o quanto essas decisões têm impactado o mundo dos streamings. Que a Netflix sempre esteve no topo, isso não é novidade para ninguém. Mas o que tem acontecido nos últimos meses é simplesmente assustador. Enquanto a Netflix está registrando um crescimento absurdo, diversos aplicativos estão tendo que se juntar entre si para conseguirem sobreviver no mercado dos streamings. Cada decisão que a Netflix vem tomando impacta diretamente no número de assinantes dos outros aplicativos. E ultimamente a Netflix só tem lançado Pedrada. Então vocês já devem imaginar como os donos dos outros aplicativos ficam quando veem que a Netflix anuncia que vai lançar novos episódios daquela série ou daquele anime. Nessa brincadeirinha, mais de 10 aplicativos de streaming fecharam ou tiveram que se juntar a outro aplicativo mais forte no mercado para não perder tudo o que construiu. E durante os anos, surgiram muitos aplicativos poderosos no mercado que vieram para bater de frente com a Netflix. HBO Max, Disney Plus e Prime Video são certamente os mais fortes atualmente. Mas você acredita que a Netflix aos poucos está destruindo cada um deles. E o pior de tudo é que ela está fazendo tudo isso da maneira mais simples e humilhante possível. Você quer descobrir o que é e quais foram as decisões que a Netflix veio tomando que está fazendo os outros aplicativos de streaming simplesmente chorarem? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te revelar tudo aqui. E eu gostaria de agradecer a todos os novos membros do canal. Já passamos da marca dos 30. Muito obrigado mesmo a todos os que estão apoiando. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, se torne membro e tenha acesso não só ao grupo, como também a muitos outros benefícios. Eu sou o Renan. E você está no melhor canal geek do YouTube. O meu Insta está aqui na tela para caso você queira me conhecer melhor. Desde já, eu agradeço por todo o apoio. E agora, vamos para o conteúdo. Ultimamente, cada decisão da Netflix tem sido extremamente estratégica. E eu não estou brincando. Foram decisões que facilmente poderiam ser consideradas como cirúrgicas. Desde o aumento de seus valores até os lançamentos de conteúdos bem específicos em seu catálogo. A chegada do live action de One Piece, por exemplo, foi simplesmente avassalador. A simples decisão de ter criado uma série sobre One Piece fez a plataforma da Netflix ter um aumento de quase 9 milhões no número de assinantes na época desse lançamento. E a Netflix, que já era grande, ficou ainda maior. E lembrando, todo esse aumento foi por causa de uma única decisão. E durante todo esse crescimento da Netflix, adivinha só o que estava acontecendo com os outros aplicativos. A HBO Max teve que se juntar com a Discovery Plus. E o Star Plus teve que se juntar com a Disney Plus. Ou seja, a situação não estava muito boa com os outros serviços de streaming. Eles literalmente tiveram que se juntar para conseguir continuar na luta para bater de frente com a Netflix. E para continuar com essa gigantesca onda de crescimento, a Netflix, ciente de quais conteúdos dão mais retorno para a plataforma, decidiu fazer mais alguns live actions. É claro que ela percebeu que live action de anime é algo muito lucrativo. E que se deu certo uma vez, pode muito bem dar de novo. Então ela lançou o live action de Yu Yu Hakusho e também já anunciou o live action de Boku no Hero. E além disso, acabou de sair o live action de Avatar, A Lenda de Aang. Ou seja, claramente a Netflix entende muito bem os passos que deve dar para continuar crescendo. Mas não foi apenas o live action que vem fazendo a Netflix crescer. Além da quantidade absurda de doramas que atualmente é a principal fonte de consumo da maior parte dos jovens, ela simplesmente decidiu trazer todo o público otaku para a plataforma. Atualmente, só de anime famoso no catálogo, a Netflix já possui One Piece, Naruto, Demon Slayer, One Punch Man, Nanatsu no Taizai, Death Note e muito mais. Porém, uma coisa que faz muita gente do público de animes não assistir pela Netflix é que existe um outro aplicativo de streaming dedicado apenas a animes chamado de Crunchyroll. E esse aplicativo possui bem mais animes famosos do que a Netflix. Então justamente por possuir animes mais populares em seu catálogo, a Crunchyroll sempre conseguiu se manter muito bem no mercado de animes. Além disso, a Crunchyroll se juntou com outro aplicativo de streaming, que é a Funimation. E obviamente essa junção tornou a Crunchyroll um aplicativo ainda mais robusto em todos os seus sentidos. Porém, vocês se lembram que eu tinha dito que a Netflix vai falir os outros aplicativos de streaming? Então, eu realmente não estou brincando. Diante desse cenário, ciente que para vencer a Crunchyroll a Netflix precisa ter mais animes populares em seu catálogo, adivinha só o que ela fez. Praticamente, todos os animes populares que não estavam presentes no catálogo da Netflix, agora, para o terror da Crunchyroll, irão ser lançados. Jujutsu Kaisen, Black Clover, Spy Family e uma porrada de outros animes populares foram anunciados e logo logo estarão chegando na Netflix. Basicamente, com essa única tomada de decisão, a Netflix tira toda a vantagem que a Crunchyroll possui. E agora é bem provável que boa parte dos assinantes desse serviço de streaming mudem para a Netflix, pois ela se tornou bem mais vantajosa. E esse é o ponto que vem fazendo a Netflix crescer cada vez mais. A parte de cada decisão tomada, estrategicamente, ela aos poucos vem tirando toda a vantagem que os outros aplicativos de streaming possuem. E qual é o resultado disso? Exatamente. A Netflix teve um aumento de 13,1 milhões de novos assinantes no último trimestre do ano passado, possuindo agora mais de 260 milhões de assinantes no mundo todo. Isso sim que é um baita crescimento. E enquanto a Netflix vem passando por essa ótima fase, os outros aplicativos, basicamente, estão tendo que aumentar o valor das suas assinaturas, porque não está dando para manter o mesmo valor. Só nesses últimos meses, a HBO Max e o Prime Video já anunciaram que vão passar por um aumento considerável no valor dos seus planos. E algo muito interessante para se atentar é que até aqui vocês perceberam que literalmente na luta para bater de frente com a Netflix, muitos aplicativos tiveram que se juntar e outros simplesmente fecharam por não conseguir se manter. A própria Disney não consegue superar a Netflix, mesmo se juntando com o Star Plus. E o mais bizarro de tudo isso é que a Netflix está conseguindo reinar sobre todos os outros aplicativos sozinha. Até aqui, ela não precisou se juntar com nenhum outro streaming para conseguir se manter. Tudo o que ela precisou foi apenas saber o que deveria lançar em seu catálogo, para assim conseguir desbancar toda a concorrência. E como viemos, ela fez e continua fazendo isso muito bem. Por mais que a Netflix não seja uma plataforma perfeita, precisamos concordar que ela sabe muito bem como agradar o público com os seus lançamentos. Se futuramente, todos os outros aplicativos de streaming não conseguirem se manter, nem fiquem surpresos, pois já está mais do que claro a possibilidade do enorme potencial da Netflix de destruir toda a sua concorrência. Mas agora eu quero saber de você o que você acha disso tudo. Qual é o seu aplicativo de streaming favorito? É a Netflix, é a HBO Max, é a Crunchyroll, é a Disney Plus? Comenta aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E se você viu esse vídeo e gostou do conteúdo e quer ver mais, já se inscreve aqui no canal e deixe seu like, pois isso ajuda demais esse vídeo a ser divulgado. E se você quer apoiar um pouco mais o canal, se torne membro e tenha acesso ao grupo do WhatsApp, e também a diversos outros benefícios, faça como toda essa galera aí que já se tornou membro, e venha para o grupo do WhatsApp, eu estou esperando por você. E no mais é isso, muito obrigado por tudo, e agora eu vou citar o nome de cada membro aqui do canal. E os membros do canal são... Leandro Covri, RJ Dragon, JV777, Maria Souza, Monkey Diluff, PL Zin, Alexandra, Eric Colares, Davi Arte Visual, Biel, Guzzi, 69Trem, Time Otaku, Gabriel UFF Show, Mara Santana, Jardel, Itachi Zin, Demon Gamer, Brega dos Memes, Black444, Everton, Socarelli, Ipsom, Kisai, Day de Alguma Coisa, Alex Zin, Rafa Pichu, Gleici Souza, Lubinho, Joyce Santos, um cara muito gamer, e Max Miliano, e claro, o próximo que é você. Se torne membro e tenha acesso a vários benefícios, e eu te vejo no próximo vídeo. Mas é isso, valeu, fuié! etc. E aí